No dia 20 de outubro acontece em Teresina a última etapa do 16º Circuito Norte-Nordeste de Jiu-Jitsu. Evento que receberá muitos competidores. Exemplo, a equipe Ayrton Costa de Parnaíba. A preparação nós estamos aqui puxando muito treino, treino muito pesado, treino de muita posição, repetições e técnicas. Nós queremos realmente levar essa turma, levar essa equipe toda ao Mundial. A equipe formada por mulheres, homens e crianças tem intensificado treinos para garantir boa colocação. Exemplo, o Robson, que já é bem conhecido na cidade por participar de campeonatos locais. Agora tenta alcançar novos voos. Eu tive a felicidade de perceber a organização do campeonato e pude ver como a gente fica ansioso, queria aquela expectativa e agora com o Norte-Nordeste a gente tenta, a gente vai galgando devagar, né? Mas a gente tem sim, tem o objetivo de um dia chegar no Mundial, né? E a gente está treinando, temos um treinamento aqui na academia mesmo, segunda, quarta e sexta. A competição bastante disputada tem elevado os pensamentos até da meninada da equipe Ayrton Costa, que estão esperando o grande dia ansiosos. Tenho me preparado bem, treinado bastante para dar o meu melhor lá. É a primeira vez que você compete, não é isso? Isso. Já está com uma expectativa muito grande? Sim, sim. É, assim eu estou sentindo uma expectativa de ir mais adiante, de aprender mais golpes, de tomar mais pontuação na faixa, de competir em muitos campeonatos. Eu quero aprender mais e ter mais disciplina aqui. Chegar a grandes campeonatos é necessário sim muito esforço, mas também é necessário patrocínio. É o que a equipe Ayrton Costa tem corrido contra o tempo para garantir e chegar ao norte e nordeste em Teresina sem dificuldades financeiras. Como para nos apoiar, na realidade, patrocínio é difícil, né? Aqui, principalmente para o esporte. Mas nós estamos querendo, sim, quem puder nos ajudar a essa equipe a buscar, a chegar lá em Teresina, competir nesse campeonato, que possa vir em contato com a nossa equipe de jiu-jitsu, Ayrton Costa, e que possa, assim, qualquer ajuda para nós, financeira, será bem-vinda, né? E nós esperamos muito pelos patrocinadores, né, os empresários da nossa cidade que possam ver o esporte, né, com um olhar mais abrangente, assim, que temos crianças, temos adolescentes, tirando essas pessoas, né, das ruas, tirando as pessoas colocando como esporte uma prioridade na sua vida, né? Nós queremos muito essa ajuda financeira para a equipe.